Restando apenas três dias para o fim da campanha, a corrida das eleições autárquicas de 2023, Stella Zeca, nesta quinta-feira, privilegiou o contato direto com o eleitorado. Estela Zeca, depois de abrangir a zona da Munhava, nesta tarde privilegiou a zona da descida de Nhangau. Aqui, a candidata do partido Frelimo, identificou como problema a questão da implantação de um frigorífico para o pescado, onde os vendedores deste mercado informal dizem trazer como grande preocupação. Frigorífico. Quando não conseguem vender, querem ter um espaço para colocar lá. É isso mesmo. É mil no mercado. Então, nos nossos planos de melhoramento de unidades como estas, tem armazéns, outros tem produtos que não precisam de frigorífico, mas não sabem onde guardar quando chega ao final do dia. E pedem um armazém estruturado e organizado, porque nem todo vizinho consegue ter a mesma possibilidade e cobra seu preço. Mas saber, aquele que não tem banca, onde é que vai guardar o seu produto de forma segura. O peixe que não foi vendido, onde é que vai colocar como frigorífico. As hortícolas também, para não entregar tudo a preço baixo. Para além da questão da implantação de um frigorífico para o pescado, Estela Zeca também foi apresentado o problema da falta de água. Aqui, neste mercado, Estela Zeca promete que se for eleita no dia 11 de outubro, vai minimizar este que é um problema apresentado durante o seu manifesto eleitoral. E como disse também a questão da água. Mercado em que vende produtos frescos sem água, é um atentado à saúde. Então, queremos refletir tudo isso de forma específica, mas no nosso manifesto está lá, claro, melhoria das condições do mercado. Como é que isso vai ser feito? Há bem de voltar para aqui. Eles sabem o que é que precisam. E nós queremos dar essa resposta com o nosso programa de governação municipal. Vale recordar que a candidata do Partido Frelimo, Estela Zeca, aposta na questão da requalificação dos mercados, construção de valas-drenagens, vias de acesso e construção de um centro profissional técnico municipal. Com imagens de Gilberto Botão, Faruque Alberto, para a TV Focus, Cidade da Beira.